Zed nunca, eu não jogo mais Zed, meu Zed não tá mais tão bom, depois que eu virei top eu fico mais fio de jogar com ele, ele até era forte top há muito tempo atrás, mas tomou um nerf ridículo, daí ficou zoado Zed Cara, o Xin Zhao, ele tipo assim, empurra de pé, como foi isso, cara? Caralho, moleque, que putaria no top Mano, se o Jax matar, vai ser muito título Não mata, mas tá bom Cara, o Jax tem que ter que ir na real Burra, moleque, porra Vambora, menor Daqui é luta de gente grande, irmão Porra Aquele Kizinho que eu errei foi muito parado O moleque está aqui pulindo, tá? Bem jogado pelos dois Aquele Kizinho que eu estou fazendo 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 Pra você saber, fiz um intercâmbio quando você mostrou essa música Eu tinha uma amiga russa e mostrei a música pra ela no dia que ficamos Cara, eu estava no meio da parte aqui, mano, caralho, que doideira, mano, é maneiro, mano Que doideira intercâmbio na russa, cara, legal E aí? no vento ah 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 cara tinha uma época que o aferius ele estacava muito chacrã tá ligado ah no ah 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 ele estacava muito chacrã no baron quem lembra ele ganhava tipo 20 chacrãs daí mano o aferius da big car no baron fazer muito rápido mano era bizarro ah moleque tá zoando eu tava na suíça ela morava lá infelizmente não temos fotos juntos mas tem um imã de geladeira que ela me deu legal infelizmente voltei pro brasil e até hoje sempre nos falamos agora ela tá na mané tenho certeza que vai casar com ela algum dia mano é pior que eu acho que esse bagulho é muito maneiro na real de você tipo assim conhecer uma pessoa de outro país cara tá ligado tem um lance assim é pente quente cara vamos 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 tchau tchau O que é isso? Qual classe do MUM Online você seria? Mano, na chamada real eu nunca joguei MUM, nem sei que classes tem lá. O que é isso? 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 Muita coisa só que vale a pena Caralho moleque, eu odeio o Ivory Todo game tem essa porra de champion Raiva, mano, muito chato É muito broken essa porra É que mano, eu sou na Ivernet Cara, eu tenho que banir Hell É muito broken também Deliquei esse game Mano, eu expondo quei o Renekton na laner Não foi o Ivernet, tem que respeitar o gank dele É bom deixar aqui pro Aranormal É bom deixar aqui É bom deixar aqui É bom deixar aqui aqui é o que é? Ele está chegando bem, mas é uma excelência O que é isso? Cara, que porra que eu só estou fazendo? Caralho! Pior que ele não é só um campeão, tipo assim... Ele carrega um V9, né, mano? Se o jogo não acabar, tipo... Ele escala demais, cara, é sinistro. Só que, mano, o gameplay dele é muito chato, mano. Boa noite, meu Pit. Obrigado pelas linhas e pela companhia que nos faz. Tamo junto, meu Dogon. Bora sadugar o porto de geral e pegar esse Tóquio. Talvez, porra que ele não esquece. Talvez, com o que ele procurou aqui. Tomem. Sobre que ele não consegue entregar. Claro que ele não consegue. Você pode pegar o Tóquio. Então, você pode pegar o Tóquio. Mas a pouco é porra... Mas a tóquio. Tem a tóquio. Eu já vi que foi esse vídeo que eu dei tido já que eu O que é isso? 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 Puta puta, ele deu W e me irritou antes de eu pular. Moleque, eu cliquei para lutar, o cara instantaneamente... É... Caiu mano, que porra é isso? O que 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 é isso? Olha só Que é isso? Isso. Aham! Eu tenho um bairro! 8 Aham! Aham! Vamos lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma